Tá chegando o grande momento, bem aí, a festa dos melhores do ano. Olá pessoal, passando para agradecer por mais uma vez a farmácia Santa Maria ser votada por vocês, pela melhor farmácia de 2021 e é com muita honra que a gente recebe o título de melhor do ano e assim, agradecer a toda a Cajazeiras e a todas as cidades circunvizinhas onde essa população recebe talinhosamente os nossos trabalhos. Festa dos melhores do ano, dia 12 de agosto a partir das 19h no Teatro Ica de Cajazeiras. Estaremos juntos. Informações 839-9157-2802 ou 839-9672-3606. Realização Diário do Sertão. Agência Plus e EMA Vídeo. EMA Vídeo.